Olá meus amores, hoje a receitinha vai ser de um sabão líquido, super fácil de fazer, super econômico e super cheiroso Gostou da receitinha? Bora para o vídeo Bom, eu tenho aqui 8 sabonetinhos de 20 gramas, que vai dar 2 de 80 do mercado, tá bom? Pode fazer com o do mercado, estou fazendo com esses pequenininhos, porque é o que eu já tenho aqui Bom, eu vou colocar eles no liquidificador, porque a gente não vai levar esse ao fogo para derreter, tá? Não precisa, não precisa gastar gás Vamos colocar 1 litro de água para estar batendo, né? Cuidado para não estragar o seu liquidificador, tá? E a quantidade também, toma cuidado, né? Para não derramar Bate mais ou menos por uns 2 minutos, já é o suficiente para estar aí quebrando todo ele, né? Se ele for um sabonete normal do mercado, eu aconselho que rale Mas porque o meu é pequenininho, então eu não precisei ralar Bati 2 minutinhos E aí a gente vamos colocar ele em outro recipiente com um tamanho maior Para ficar até mais fácil de a gente acrescentar os outros ingredientes E o restante da água, se necessário, tá bom? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Isa Já se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todo mundo que vocês puderem, tá bom? Olha a grossura que ficou E aí a gente vai acrescentar os outros ingredientes E depois a gente vai acrescentando água Para ver até o quanto ele vai ficar de espessura Vou colocar aqui também um detergente de 500 ml Eu estou colocando o de coco, mas você pode colocar qualquer um Como eu não vou usar corante nem nada Eu quero deixar ele branquinho assim Que esse eu vou separar para me lavar só as minhas roupas brancas Então eu não vou colocar corante, não vou colocar nada Vou deixar ele branquinho assim Mas se você quiser colocar para lavar outros tipos de peça Coloridas no caso Aí se você quiser colocar corante ou também não quiser colocar Não tem problema Meus amores, toda vez que a gente colocar algum ingrediente Mexa mais ou menos para agregar por uns dois minutos, tá bom? Agora eu vou colocar o segundo litro de água Então já vai ter dois, tá bom? Nesse litro de água que eu vou colocar agora Eu vou acrescentar três colheres de sopa bem cheia de sal O sal ele vai deixar o nosso sabão líquido espesso, tá? Vai deixar ele grosso, consistente Mas o sal também ele preserva as cores da roupa, tá? Não deixa desbotar as roupas Caso você usar para roupas coloridas Ele não tira a cor da roupa, tá bom? E também garante aí uma conservação maior do seu sabão Esse sabão líquido ele dura mais ou menos uns 90 dias Três meses já é o suficiente, né? E aí você vai colocando aos poucos E sentindo a espessura do seu sabão Para ver como ele está ficando Até porque o sal ele deixa espesso Mas se exagerar, né? Aí ele desanda também Então vai colocando com calma Olha como ele já está ficando bem grosso Vai colocando com calma E vai sentindo aí O seu sabão como está Tá bom? Olha como ele fica Ele fica bem grosso mesmo, tá? Meus amores, a gente já está com valeu demais, tá? Se vocês quiserem fazer a doação de vocês Para a gente estar aí comprando os materiais Para a gente fazer a nossa receitinha, tá? Ajudar a gente a comprar Vai ser muito bem-vindo, tá? Pode doar o valor que você sentir no coração E já estamos também com o membro É o primeiro nível ainda, tá? Mas tem uns benefícios aí Eu vou colocar 100 ml de vinagre de álcool Porque esse vinagre de álcool Ele não vai deixar que o seu sabão fique com aquela baba, sabe? Que ele fica muito babento E tirando que o vinagre de álcool Ele dá na limpeza Ele é essencial E aqui no nosso sabão Ele vai entrar para dar maciez na roupa Além de limpar Ele vai entrar aqui como Para amaciar as roupas E aí, como eu disse Cada ingrediente colocado Uns dois minutinhos mexendo, tá? Já é o bastante para agregar Vou colocar agora o terceiro litro de água Eu acho que a minha bacia está muito pequena Mas eu vou deixar ele descansar Mais ou menos umas 12 horas E aí, a gente vai ver como que ficou E se vai precisar de mais água E agora, no caso Vocês podem colocar a quantidade de água Que vocês quiserem Dependendo da espessura que vocês quiserem Tem gente que gosta mais ralo Tem gente que gosta mais grosso Eu gosto grosso O jeito que está aqui Para mim está ótimo Mas eu vou deixar ele descansar Para ver se ele vai ficar mais grosso Com certeza vai ficar Mas aí a gente acrescenta mais água, tá bom? Depois a gente volta Voltando Eu vou acrescentar mais 2 litros de água Tá? Completando 5 Para mim ver como vai ficar Porque eu achei que ele ficou muito grosso Tá? Totalizando aí 5 litros de água Mas eu acho que eu vou colocar um pouco mais Porque o meu está bem grosso E a tendência é que ele engrosse mais Então eu acho que eu vou colocar aí um pouco mais É que na minha bacia aqui já não está cabendo mais Mas agora meus amores O sabão já está pronto Tá vendo? Você só acrescenta mais ou menos água Se você quiser, tá bom? E aí As vasilhas que você Vai colocar o seu sabão Para armazenar Ela tem que estar higienizada com álcool Tá meus amores? Higieniza, lava, seca Bem secadinho Passa álcool Que é para não talhar o sabão Tá bom? E aí você vai encher todos aí E armazenar E vamos ver Quantos litros a gente conseguiu fazer Praticamente com esses dois sabonetes Tá bom? E que nem eu estava falando sobre o membro A gente está no nível 1 Então tem vídeos exclusivos Para quem for membro O nome vai ser Os benefícios é O nome ser falado nos vídeos O nome ser falado nas lives Tem vários benefícios aí Apesar que o nível é o 1 Mas já tem vários benefícios aí Os vídeos exclusivos são maravilhosos Então Faça a sua assinatura Já consegui colocar aqui Em duas garrafas Essas minhas garrafas Elas não são de dois litros Tá? Elas são de um litro e meio Bom, então três litros já está aqui na garrafa Quatro e meio agora Já é uma economia, né meus amores? Dois sabonetinhos Olha o quanto que a gente está fazendo De sabão líquido aí Para o mês todo Para o mês todo não Porque eu como não lavo muita roupa Que aqui em casa são três pessoas Essa garrafinha dá para mim lavar Uns 15 dias Tá? Então tem mais aí De dois meses De sabão líquido Tá bom? E no canal tem mais sabão líquido É... Tanto a frio Como... É... Outros tipos de receitinho Que vai ao fogo também Tá bom? E tem sabão líquido de... É... Soda também Tá? Que é super potente também Eu amo fazer sabão de soda Mas tem gente que não gosta, né? Então para quem não gosta de mexer com a soda Tem medo Então tem aqui Essas receitinhas Que não... É... Acrescenta a soda Tá bom? E agora sobrou um pouquinho E eu vou colocar nessa garrafinha De meio litro O rendimento é ótimo Meus amores E o perfume É maravilhoso Então esse sabão líquido Ele é tudo Porque ele vai lavar Por ser sabão Ele vai desencardir a roupa Por ser sabonete Ele está perfumado Por ser sabonete Ele vai amaciar Por conta do vinagre Então ele está Perfeito Cheiroso E para amaciar Imperfeição Olha essa espuma Ó Quanto que deu 8 litros Então é isso Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau 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 Tchau